Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europinha aqui Vamos derrubar esse forte aqui de uma vez por todas pra fazer nosso tratado de paz, né? Também que eu acho que esse cara meio que já se entrega Eu tava só dando uma olhada o quão chateado todo mundo ficaria caso eu falasse que esse cara fosse meu vassado, tá? Só queria dar uma olhada nisso, né? Obviamente nós não vamos fazer isso, seria uma loucura, um suicídio, um endgame Deixa eu pegar o Reparation, o Miliate, o que mais? Desiste seus clãs em mim, isso é importante, isso aqui vai me dar 4 prestígio, vai me dar um monte de pontos de Power Projection, etc, etc Eu acho que vale a pena, ok? Só vamos fazer isso aqui Let's go, baby Ok, tchau Perfeito, perfeito, perfeito Vou trazer esses caras aqui de volta Por favor, vem um pra cá Eu preciso lidar com essa pequena distração aqui, galera O que que tá acontecendo? O Incidente Imperio tá Brigando Ransa, New York, mausãe... Levante, ok Os caras estão brigando por causa de comércio aí Então, é pra eu votar a favor do quê? Nós não temos obrigação para o rança Nós precisamos de ajuda Ou declarar um embarco contra a Dinamarca Embarco contra a Dinamarca me parece bem interessante Pena que a galera não tá votando isso aqui Sério que nós não temos obrigação com o rança? Tá doido? Nós temos toda obrigação com o rança Vamos organizar aqui e vamos pra cima dos caras Tá doido? Pensei um estabelecimento What the fuck? Jogo O que eu fiz pra você? Merecer isso Malditos eventos Estou sendo bombardeado de bons eventos hoje Só que não, né? Ok É, vamos atacar esses caras É, boa, boa, faça isso Gostei da sua atitude É isso, vai embora Isso, onde você vai? Onde as caras tá indo? Ele veio fazer CIG aqui É sério isso? Na capital? Uau Ok, gostei Isso aí que é um cara de atitude Eu preciso declarar guerra na minha colisão, né? E eu acabei esquecendo de continuar justificando guerras aqui A colisão com esses caras Provavelmente se eu declarar guerra neles A Áustria agora se envolve Esses caras são Free Cities, né? E a Áustria terminou a guerra dela faz tempo Então, provavelmente ela meio que já se recuperou completamente Você, por que eu não posso declarar guerra em você? Ah, você tá cancelando trade power pra mim E, de fato, você não é o problema O problema é esse cara aqui Eu sou aliado com Rottenburg Esse cara aqui que eu também não posso declarar guerra Porque, né? A Áustria também se envolveria Então, simplesmente, eu não tenho muito o que fazer com esses caras E aqui a Áustria se envolve de novo Memeghan, se eu declarar guerra em você A Áustria se envolve de novo Augsburg A Áustria meio que não tava gostando muito de você Vamos ver Tá, esse cara aqui é um bom target E daí vem Nuremberg De novo E vem Constantes Tá Eu vou segurar Não faz sentido declarar essas guerras por declarar Porque eu simplesmente não vou tirar proveito em um delas agora Esses caras nem são meus rivais, tá? Então, realmente, é uma guerra perdida aqui Vou ficar Esse cara What? Você tá melhorando em relação com a França? Você tem 23 de prestígio Ok Eu poderia declarar guerra em você? Severia Anhalt E Bruce Newick Esses caras tem um total de 21k de exércitos aqui, basicamente Temos bem menos Poderia me posicionar de alguma forma pra aproveitar, né? Esse cara tem um liberdesar de quanto? 28 Que coisa Mais um de inovativeness? Com certeza Vou deixar os caras bravos? Mais um de inovativeness? Com certeza Ah, mas é a Austria Ela que Se adeque Ela que aguente Socorro Socorro Provincials Tava brincando, Austria Amizade Nada de novo aqui Ok Vamos simplesmente treinar esses caras Eu quero Não quero ter que lidar com 10 de inovativeness Muito OP 10 de prestígio de graça Ok Vou querer O que nós vamos fazer? Deixa eu fazer Placade ruler aqui Vamos pegar esses 10 de prestígio Ok Eu deveria estar melhor na relação com esses caras também Pra eu conseguir Pra eu conseguir anexar esses caras Hello there, Dudu Seja bem-vindo, meu querido Obrigado pelo follow Tamo junto, meu querido Ok O que é isso? 10 de lealdade Perder 50 lucas Ganhar prestígio Advisor Menos 10 National Tax Isso aqui não é tão ruim assim, tá? Poderia ser pior Na verdade, se eu fizer isso aí Eu posso roubar terras 10 National Tax Por muito tempo Uau Até 1521 0.42 lucas Mais ou menos Só que é meio prestígio O Advisor O Advisor O Advisor O Advisor É meio inútil Mas o Prestígio É bom O 20 de lealdade É muito bom O 20 de lealdade É maravilhoso E daí Qualquer coisa Que eu fizer Eu só vou E daí se eu Hum Se eu roubar O território Desses caras Hum Meio que quero, galera Vamos lá Let's go, baby Mas é 50 do Katos Uau Whatever Vamos fazer isso Vai valer a pena Ok Deixa eu Não, calma É, vamos chamar o Edito Perfeito E eu quero brincar com O Clero Base tax De pelo menos 10 Heidelberg Como que isso aqui Vai ter base tax De pelo menos 10 Se bem que é 10 por mês Se bem que é 10 por mês Ele basicamente está pedindo Para que eu desenvolva Essa província Só para vocês entenderem Se 5 Está rolando Base tax De 5 Mensais Pera Agora eu fiquei confuso Cada 1 ponto Eu ganhei 1 de base tax Porque não era Não era para ser assim A conta Não era para ser assim 041 5 Divide por 12 É bem isso Na verdade Hum Mas não Não vai rolar Sorry Não vai rolar Regensburg Pelo menos 100 de opinião Comigo Maybe E o Workshop em Stuttgart Essa aqui é a mais fácil De longe Nesse parado Eu sempre vou ficar fazendo Ela provavelmente Só que agora Eu consigo Roubar mais territórios Ainda desses caras Provavelmente eu vou ter Uma revolta do Clero Aqui Isso aqui vai acontecer Mas Eu acho que vale a pena Vamos roubar Aqui Pronto Ok Teve a revolta Aqui embaixo Deixa eu Parar O Drill Desses caras E O Clero Para deixar ele feliz Nós vamos passar Alguma coisa aqui Capacidade de governo Meio que não Na verdade Eu quero Isso aqui vai te deixar Mais bravo Mas eu meio que quero Isso aqui Vou perder 10 de Crowland Mas eu vou gerar Mais um ponto A dignificativa Então eu acho Que vale a pena Eu posso inclusive Passar mais um Tem alguma coisa aqui Que só deixa Esse cara feliz Escure a Power Coast Não O que? O que eu coloquei? Ah ok Foi exatamente você Por um segundo Eu achei que eu tinha Feito caquinha aqui Isso aqui me dá 10 de opinião E praticamente Não faz nada Só me dá 10 de opinião E é isso Eventualmente Eles vão ficar Tranquilo Tranquilo De novo Esperar um tico mensal Aqui Por um segundo Por um segundo Spike Detect Menos 20% Legal Aliança de Wolfsburg Wolfsburg é você Você aceitaria Vassalagem? Não Porque Eu tenho Províncias Suas Então não vai rolar Meu querido Sorry Sorry Mas não vai rolar Vou pegar minha Tec diplomática De novo Alguém pode declarar Guerra em mim Isso não é legal Ok Eu acho que esses caras Espera What? Até agora eu não tenho 190 de opinião com você What the fuck Nem com você Inclusive Nem os dois Ok Deixa eu chamar esses caras De volta E deixa eu melhorar Com você Preciso de 190 de opinião Com os dois caras Para eu conseguir anexar Continuar esse drill aqui Danar me profissionalizo E é isso Vamos pegar a última tecnologia Perfeito Eu posso Provavelmente Habilitar O edito Que me dá Innovativeness E Diplomática Não é ruim Advice of course Menos 10% Sempre é muito bom E mais um de reputação Mas vamos habilitar Não tem porque eu não habilitar É de graça É gratuito Eu não pago nada Por ter ele Então Simplesmente faz sentido A gente não paga por ele Ok Estamos gerando vários pontos Monárquicos Mesmo Não tendo dinheiro Isso é bom Não sei por que Que esse cara não está Recuperando Bremen O que é? Greated Peasant War O que aconteceu? Ok Aconteceu um incidente Boa sorte Mais 6 National Rest Por quê? What the fuck Isso aqui É um evento aleatório Tipo Toma Na cara Tome sun rest De graça Gratuito É tipo isso? É tipo isso? Foi exatamente isso Que aconteceu aqui Tipo assim Waka Toma Esse pé Santo Ora Tá fazendo nada Toma Eu não quero ter que lidar com isso De verdade Porque aqui É essa província Os caras já estão aqui em cima Aqui eu votei em rebelião Com certeza Eu tinha acabado de aumentar a autonomia Essa província aqui eu não gostaria Mas Também vou aumentar Porque eu simplesmente não quero lidar com isso aqui E isso é ruim Porque Olha meu balanço Tava em mais dois do gato Certo? Tô com bastante Reparations Meu líder militar me deixou Vamos rolar um líder aqui Vou ganhar um de profissionalismo por isso Deixa eu ver quem que eu vou pegar o nome aqui Um segundo Só um segundo Ok E o nome do nosso general vai ser o senhor Belisque Hello there Uau Holy 30 de armadilha Pera aí Eu peguei o máximo de pipe 3 a 10 pipes 5, 6 Eu peguei 11 Alguém tá mentindo aqui Ó O líder pode ter entre 3 e 10 pipes É o que tá escrito ali, certo? Ah, mas ele ganha mais um de manover Ok, ok, ok Então eu peguei 10 pipes Exatamente 10 pipes Mais um de manover Foi isso que aconteceu Peguei 11 pipes Peguei o máximo de pipes que eu poderia ter Tá? Galera, olha O meu land force limit diminuiu Oh, holy cow Vou colocar esse cara aqui Voltar a treinar Great pass and war De graça aqui Gratuitamente Tomo o aka É isso aí Simplesmente Lide com isso Tá? E 100 Época Pra expirar Basicamente isso Eu tenho alguma ideia que você pegou Que garante mais uma Não Não é não Não peguei nenhuma ideia Que me dá na mais uma O mais uma na verdade Tá explicado ali Maneuver skill Increased by one Do to Ah, tem a adição de 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 humor Tá ali ó Mais um de land Leader maneuver Tá É isso Regensburg Saiu da colisão Ah, obrigado Yay Colisão lá embaixo Yay Algum dia Poderíamos fazer guerra de novo Yay Opa Cara da disciplina aqui Mas é um cara mais dois Não tô afim não Spy network Spy network Proflations Etc Vou botar esse cara aqui Vamos ver se aparece O cara Correto Poderia pegar o cara Do national unrest Deveria ter pego Ao invés de ter Saído aumentando as coisas Mandei mal aqui Galera Meu prestígio tá aumentando Eu tenho 88 prestígio Meu prestígio tá positivo What the fuck Man Ah Aliança de Salzburg Não Brandenburg com tornoio Ok Ah Deixa eu dar uma olhada Numa coisa aqui Cara Tô perdendo meus claims E não estou refazendo Pensa Pensa Numa pessoa Que tá jogando mal Tô jogando muito mal Você se aliou A Alcia Interessante Pera aí Você é aliado A Alcia De quem mais? Desse cara aqui Que tá lá em cima Que não tem nada a ver comigo Ok Eu posso Justificar uma guerra aqui Perfeito Deixa eu chamar esse cara De volta Cara Por que What? Baden Tá em 178 178 É o máximo que eu posso ter com você Why Você tem 179 179 é basicamente o máximo que eu posso ter com você Que coisa Quero eu anexar esses vassalos? Eu acho que a resposta simplesmente é sim Que eu vou gastar 125 pontos Que eu vou gastar 190 pontos Eu sinceramente acho que vale a pena Principalmente esse vassalos aqui Esse vassalos é totalmente inútil Deixa eu ver se eu declarar guerra aqui Aken Dortmund Bregenz Aken É aqui É Isso aqui Isso aqui é quase que free Né? Uau 20 de desenvolvimento Meu Deus Isso aqui deve ser muito caro O AED Isso aqui é simplesmente ridículo Eu não vou declarar guerra nesse cara não Eu tenho que pensar aqui Em quem que nós vamos declarar guerra O cara O melhor cara que você declarar guerra Seria você Seria você O problema é enfrentar Bruce Lee One out Vocês tem aqui 18, 19k de exército Basicamente mesmo tanto que eu Eu teria E fora a quantidade de forts Dá uma certa preguiça Quando se vê essa quantidade de forts Deixa eu olhar uma coisa Se eu declarar guerra em você Brandenburg não se envolve Não faz muito sentido Se eu declarar guerra aqui Brandenburg se envolve Também não Uai Brandenburg Então tratar de paz com sacções Legal da sua parte Bem legal da sua parte Posso declarar guerra aqui? É Outro cara que eu tenho que fazer Causas Belly Deveria estar trabalhando nisso aqui Ainda não Eu preciso pensar um pouquinho galera Eu vou encerrar esse episódio por aqui Vou pensar sobre os próximos movimentos Minha coalizão diminuiu Mas não tanto Eu preciso de uma coalizão bem menor Para conseguir continuar derrubando esses caras E uma das coisas que eu vou começar a abrir mão aqui A fazer na verdade É sempre declarando Os meus Guerra nos meus inimigos aqui Para que eu ganhe coisas dos meus inimigos Tudo bem? Aquele abraço do ar aqui Até mais Tchau, tchau